Se tem uma coisa que a gente tem muito mais, muito orgulho foi ter criado a nossa mostarda caipira Pensa numa mostarda boa Pensa numa mostarda diferente Pensa numa mostarda que tem uma potência de sabor Uma mostarda que traz o equilíbrio entre a acidez e a pungência do grão Não tem amido, grão puro de mostarda aqui dentro Cremosinho pra você subir o nível do seu paladar E eu tenho certeza que depois que você provar essa mostarda caipira Você jamais vai esquecer dela Não tem pimenta, ela não é picante Só pela picância natural da mostarda Não tem nenhum tipo de pimenta E é um produto que consegue entregar aquilo que promete Ele tem esse sabor caipira Esse sabor potencializado Como se tivesse feito num fogão a lenha Deliciosamente diferente Hot dog, molho de mostarda com filé mignon Pra você fazer aquela base pro brisket Pra você temperar a costela de porco antes de fazer com molho barbecue Eu garanto pra vocês Que ela serve em tudo que você imaginar Até no salsichão Funciona Não tenho nada